O Brasil é feito de muitas cores, mas tem uma cor com brilho próprio, a cor da criatividade tropical, a cor da voz, da arte, da cultura, essência desse imenso país. Inspirados nessa essência, transformamos uma receita Puro Malte em uma cerveja refrescante malte 100% naturais, perfeita para o clima tropical. Um brinde a nossa essência com a Puro Malte com gostinho de Brasil. Devasta Puro Malte tropical, nossa essência é tropical, beba com moderação.